Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku Fala, 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 pão, pão, e aí galera do Youtube? Aqui quem fala é o Vinicius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal VmGamidroid, galera E bom galera, deste vídeo aqui eu trago pra vocês, mano Uma novidade incrível que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Mas é muito importante que primeiramente você deixe o seu like aí, beleza? É muito importante você deixar o seu like, pessoal Deixa o like aí, mano, porque os vídeos ultimamente estão pegando uma média bem baixa de likes Então conto com o like de vocês pra gente tá dando um up no canal E tá dando uma força aí pra mim, beleza? Porque os conteúdos dão muito trabalho pra fazer Dá muito trabalho pra editar, pessoal Então é muito importante você deixar o seu like aí como símbolo de agradecimento aí pelo conteúdo aí em si, beleza? Bom, pessoal, falando mais que vocês já devem ter baseado pelo título, né? Eu trago pra vocês, pessoal, uma novidade bombástica Que é o Dragon Ball Z tem caixi e tag tem, mano Sim, mas dessa vez ele tá dublado, beleza? Vai vir uma modificação muito top Meu parceiro meu, Gabriel, mano Eu tenho um canal aí E ele tá modificando o jogo, mano Ele já tinha tentado um tempo atrás dublar o jogo, mano O Dragon Ball Z tem caixi e tag tem oficial Dublagem brasileira com as vozes, né? Tradicionais do Goku Como vocês já conhecem Que é do Ender Bezerra, bem bacana Ele tentou, mano Esse projeto ficou parado E daí todo mundo esqueceu Foi meio que não deu mais pra estar modificando E dessa vez, mano Ele conseguiu arrumar um bug aí, mano Que dá pra dublar o jogo, ok? Então tá muito bacana Vale a pena você se inscrever no canal do cara aí Se inscreve lá, beleza? Ativa o sininho das notificações lá Bora fazer o moleque pegar mil inscritos, mano Porque o trabalho do menino Manda bem demais Então, se inscreve aí O link do canal dele tá na descrição Ele tá modificando, mano Por enquanto, ele modificou somente A voz do Goku, beleza? Mas tem um bug, mano Que ainda fica a voz em inglês, ok? Fica a voz do Goku em inglês E a voz em português Eu vou tá deixando um trechinho aí Pra vocês estarem conferindo, beleza? Confere aí Como é que tá ficando a dublagem do Goku E a dublagem do Vegeta, mano Por enquanto, só tem dois personagens Ele me deu a beta pra mim tá testando Então é muito importante que esse vídeo Bata, mano, 10 mil likes, pessoal 10 mil likes E vocês se inscrevam lá no canal, mano Do carinha Quando ele bater mil inscritos A gente vai tentar trazer ao máximo Uma beta aí pra vocês, beleza? Então é muito importante que esse vídeo Bata uma meta bem alta de likes Então compartilha com seu amigo, beleza? É muito importante você compartilhar esse vídeo Deixar o seu like Pra ajudar a divulgar o vídeo Pra outras pessoas Se é a sua primeira vez aqui no canal Ou se você já viu os vídeos do canal Webbing Game Droid E ainda não é inscrito Muito importante você se inscrever aí Ativar o sino Me seguir nas redes sociais Que lá eu falo todas as novidades Pra vocês, ok? Então é isso Confere aí A dublagem do Goku e do Vegeta Tá show? A energia de toda a Terra Aля Tirei! Deixe-me! Você tinha à calaçar os corpos, então não me interesse! Mano, como vocês puderam ver, tá muito da hora, beleza? A gameplay do Goku fui eu mesmo que fiz, ok? Ele me deu a beta pra me tá testando No começo eu achava que era fake, mano Eu vi o vídeo lá no canal dele, não achei que era verdade, ok? Sinceramente, eu achei mesmo que fosse fake Porque pra mim, mano, essa história de dublagem aí do Dragon Ball Z e TKHT Não passava de um mito, ok? Mas bom, eu concluí, mano, que é verdade mesmo Testei o jogo, joguei no meu celular Tô com a beta aí, tô jogando por enquanto somente com o Goku, beleza? O Goku, no traje 2, ele fica com a voz dublada em português brasileiro Faz o Kamehameha, Jekidama, tudo dublado, bem bacana, ok? E a dublagem do Vegeta, mano, por enquanto tá bem beta ainda Tá se desenvolvendo aos poucos Então é muito importante, de coração, pessoal Que você deixe o like Se vocês quiserem conferir mais novidades Todas as novidades estão no site do canal Você pode clicar aí no link na descrição E conferir lá todas as informações sobre o jogo, beleza? A data de lançamento não é certa ainda, beleza? Mas é muito importante você deixar o seu feedback nesse vídeo Deixa o like Eu nunca pedi tanto like, mano, como eu tô pedindo nesse vídeo E é muito importante também você se inscrever lá no canal do Criador Porque isso é uma novidade incrível, mano E vai revolucionar os jogos do PPSSPP, beleza? Imagina só, mano, você jogar o Dragon Ball Z Tem que a hashtag tem o modo história, mano Em português, como se fosse um anime Você jogando ali um anime, mano Muito da hora mesmo Tá muito top as dublades Então passa aí no canal do Criador Deixa muito like E basicamente é isso aí Não temos a data de lançamento ainda, mano O jogo é o tamanho original Aqui o jogo é offline Funciona no emulador PPSSPP Vai funcionar também no PC Se vocês quiserem jogar no iOS E é bem simples, pessoal Muito importante você deixar o seu like aí E se você curtiu, mano Se inscreve no canal Que qualquer novidade, mano Que apareça eu vou estar trazendo aqui, ok? Então, basicamente é isso aí Notícia rápida aqui pra vocês Espero mesmo que vocês tenham gostado Deixa o likezão Se inscreva, como eu falei Me siga nas redes sociais Que eu sempre aviso Me segue no Instagram Se você quiser bater um papo comigo E já era, beleza? Tamo junto, pessoal Fiquem todos com Deus E esse jogo promete demais, cachorro Fui!